Entreguem os seus pertences, marujos! Oh, puxa vida, piratas! Eu adoro piratas! Me levem com vocês e me coroem rainha pirata! Só queremos o caracol! Não assim só querem o caracol! Não sou bom o bastante pra ser rainha pirata! É isso! Não, não, não é isso não. É que é... é que é bom... É o quê? Nós não somos piratas, por favor, não nos machuque. Não são piratas! Não são piratas! Pare, perigo! Não entra! Grande dano no pneu! Timão, não! Ai! Cuidado com a corda solta! Alimente o animal! Pum! Perigo! Tigre devorador de homens! Salão do navio! Alô! Eu sou o capitão... Gancho! E vocês estão convidados para irem ao salão do navio para comerem e beberem de graça. Então... Saiam pela porta e vão direto pelo corredor! Puxa vida! Eu queria ter um cérebro super inteligente como o seu de mão! Chato, pumba! Lá vem eles! Depressa! Não quero deixar o capitão esperando! Claro, querida! Tem razão como sempre, querida! Estou logo atrás de você! Oh, não! Olha! Oh, gente! Socorro! Eu não quero ficar pendurado aqui o dia todo! Chegamos tarde, Timão! O veloz foi joiazado! O que vamos fazer, Timão? Não podemos entrar aí e pegar o veloz com todo mundo olhando, não é? Isso mesmo, pumba! Mas há, é claro, outras opções! Por exemplo... Podemos nos esgueirar! Pesceiro! Pegador de caracol! Pesceiro! E aí Sim. Eu tenho que aderir, pessoal. Vocês foram o mais lutado destemido do que vi. Obrigado. Não deviam ter tirado o brinco da minha querida. Isso não foi legal. Eu acho que ela está um pouco... chateada. Corre, Pumba, corre! Com licença. Com licença.